O Internacional segue a sua preparação para mais um jogo dentro da Copa Sul-Americana contra o Real Tomaiapo na quarta-feira dentro do estádio Beira-Rio. E o técnico Eduardo Cudê ganhou uma grande novidade no treinamento desta segunda-feira no CT Parque Gigante. A gente também fala sobre a contratação anunciada pelo Internacional e que já esteve do CT Parque Gigante. Também tem grandes novidades sobre esta contratação. A gente fala sobre a saída de Carlos de Pena para outro clube do futebol brasileiro. O lateral que pode estar e deve retornar para o Colorado. E a saída de Maurício. Sim, o Meia pediu para deixar o Internacional. E obviamente se manifestou sobre o assunto e eu te trago maiores detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas G. Sepórter e nesse conteúdo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Antes, não te esquece. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país. Aproveita o Código Dias para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Não perde tempo. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a atividade que aconteceu nesta segunda-feira à tarde no CT Parque Gigante. Somente o aquecimento foi aberto para a imprensa, mas a gente pôde ter um bom panorama de algumas situações dentro do Internacional, até porque tem jogo na quarta-feira, 9 horas da noite, segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Inter e Real Tomaiapo da Bolívia dentro do estádio Beira Rio. O Inter que empatou na estreia contra o Belgrano lá em Córdoba, na Argentina, onde estávamos, 0x0 e precisa vencer o Real Tomaiapo dentro de casa, dentro do estádio Beira Rio. A grande notícia, tá, rapaziada? Charles Arangues voltou a treinar com bola, normalmente com o restante do grupo de jogadores. Ele que realizou um procedimento ocular, ficou fora do jogo contra o Belgrano, ficou aí uma semana e meia, quase duas, se recuperando e vai jogar contra o Real Tomaiapo no estádio Beira Rio, possivelmente começando a partida na vaga do Bruno Gomes, que começou ao lado do Thiago Maia, lá em Córdoba, contra o Belgrano. Gente, Ener Valência ficou na parte interna do CT Parque Gigante, trabalhando entre academia e fisioterapia, segue se recuperando de contusão no pé direito, sofrida no jogo de ida contra o Juventude, nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O Ener Valência, olha, tinha-se uma expectativa de que treinaria com bola ainda na última sexta, passou sexta, sábado, domingo, passou agora segunda-feira e o Ener ainda não treinou com bola, mesmo que treine só amanhã, seria somente um treinamento, possivelmente ele fique fora do jogo contra o Real Tomaiapo na quarta-feira no estádio Beira Rio, tá certo? Porém, tivemos mais novidades hoje no CT Parque Gigante. O goleiro Fabrício, de 38 anos, que está vindo do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, já esteve nas dependências do Internacional e foi anunciado hoje à tarde, enquanto nós estávamos aguardando o início do treinamento no CT Parque Gigante. O goleiro de 38 anos chega com um contrato até dezembro, um contrato tampão, eu já trouxe aqui pra vocês os motivos desse contrato, porque o Inter tem o Ivan, que vai voltar na reta final da temporada, foi contratado pra ser o reserva do Rocher, que vai ter Copa América, convocações pra datas FIFA pela seleção uruguaia, por conta disso o Inter teria só o Antony, que é jovem e subiu nesse início de temporada, aliás, já tinha subido, já tinha inclusive passado do Emerson Júnior, que foi emprestado pro Atlético Goianiense na hierarquia dos goleiros. Porém, teria só o Antony, que é jovem e tá tendo sua primeira experiência no elenco profissional, e o Diego, de 18 anos, que é o goleiro titular do Sub-20, que subiu às pressas, muito por conta da lesão do Ivan. Por isso que o Fabrício tá sendo contratado, um vínculo somente até dezembro, um salário hoje considerado irrisório, é um salário ali menos da faixa de R$ 100 mil mensais, ele já realizou exames médicos no CT, foi anunciado, tá regularizado no BID, e aí o grande detalhe, ele foi, teve o seu nome, aliás, enviado naquela lista de boa-fé que os clubes mandam pra Libertadores e pra Sul-Americana, que é, ó, eu tenho um jogador contratado, tô te mandando um documento que comprova isso, e tu deixa ele já de stand-by. Se efetivar a contratação, só tem o nome divulgado e ele fica à disposição na lista de inscritos da Sul-Americana, ou seja, tem possibilidade do Fabrício já estar relacionado pro jogo contra o Real Tomaiapo na quarta, no Estádio Beira-Rio, vai depender do treinamento de amanhã, vai depender do que o Inter tá pensando em relação a isso, mas tem reforço na área, Fabrício, goleiro, que foi destaque com o Nova Iguaçu no último Campeonato Carioca. Gente, quero falar agora sobre três possibilidades de saídas no Internacional. Um jogador que está voltando, possivelmente, mas já pode deixar o clube, que é o lateral esquerdo, Tawolar. De fato, é um garoto que se perdeu nesse início de carreira, subiu pros profissionais, não agarrou as oportunidades no Inter, se apresentou acima do peso no início da temporada, 4,5 kg acima do peso se apresentou o Tawolara, depois de ter sido um dos destaques da seleção brasileira no Pan-Americano, que aconteceu lá no finalzinho do ano passado, voltou acima do peso, foi pra Alvorada, ficou duas semanas, quase um mês, treinando em Alvorada, readquirindo forma física, quando voltou, o Inter optou por emprestar ele pro Fortaleza. O que que acontece, tá? Ele só tem um jogo com a camiseta do Fortaleza. Fortaleza perdeu pro seu maior rival, o Ceará, a final do Campeonato Cearense no Castelão no último final de semana. Depois da perda do título, o Tawolara abriu uma live nas suas redes sociais, ouvindo música alto, rindo, conversando, como se nada tivesse acontecido. Demonstrando, de fato, nem diria uma certa, tá? Uma total... Cara, ele tava fora da realidade, tá? Fora da realidade, completamente, do contexto que ele tava inserido lá no Fortaleza, e isso pegou muito mal lá no Ceará. E o Fortaleza deve, nos próximos dias, mandar o Tawolara de volta do empréstimo para o Internacional. Deve rescindir o empréstimo do garoto e mandá-lo de volta aqui pra Porto Alegre. Vamos lá. O Inter vai buscar um clube pra negociar o Tawolara em empréstimo de novo. Só que o detalhe é o tempo. A janela de abril, essa brecha, pra jogadores que disputaram os estaduais e o Tawolara entrou em campo no Campeonato Gaúcho pelo Internacional, ela é de 1º a 19 de abril. Ou seja, se ele voltar nos próximos dias, o Inter vai ter aí 10, 11 dias pra tentar negociar e colocar o Tawolara em algum clube. É um problemão que, de fato, tá arranjando o Inter, infelizmente, porque o jogador se perdeu de fato. Inclusive, eu conversei com pessoas próximas do Tawolara que falaram, cara, não tem o que fazer. O garoto é mal assessorado, dentro da família, dentro do clube. Então, o jogador, assim, não tem pra onde ir, tá? Ele vai voltar, possivelmente, pro Internacional nos próximos dias e o Inter vai ter que avaliar o que vai fazer com o jogador, mas o Cudê não vai utilizar ele, ele não tá nos planos do Eduardo Cudê e ele tem um contrato com o Inter até dezembro de 2025. Outra situação de pena. Vocês vão lembrar que quando eu tava lá em Córdoba, na Argentina, eu trouxe aqui que eu perguntei pra um importante dirigente do Inter, tem chance do de pena ir pro Bahia? E essa pessoa me disse, olha, tá sendo avaliado, enfim, tudo sendo conversado. Essa pessoa não me descartou essa possibilidade, porque o nome do Bahia foi um que a gente escutou nas últimas semanas e nos últimos dias. Bom, o Bahia está negociando com o Carlos de Pena e com o seu empresário. De fato, o que se encaminha neste momento é uma rescisão de contrato pra ele ir livre no mercado pro Bahia, ainda nesse período da janelinha de abril. Essa possibilidade tá esquentando, as conversas estão acontecendo, mas a gente sabe, o de Pena tá treinando no CT Parque Gigante em separado, ele e o Gabriel, em turno inverso dos demais, e ele não vai ficar no Internacional e o Bahia se apresenta como o principal candidato. Agora eu quero falar da grande notícia do dia, que é a saída de Maurício do Inter. Antes não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações pra aqui, já dá essa força, passamos dos 58 mil inscritos aqui no canal Lucas Gias Repórter e eu tô preparando uma surpresa pra vocês saírem bem fardados nos próximos dias e eu vou contar aqui no canal também, nessa semana ainda. Gente, a informação do meu parceiro de Donos da Bola, do Vozes do Gigante, Alexandre Ernst, e que procede, tá? O Maurício pediu para deixar o Internacional. Ele foi na direção do clube e falou, ó, agora com essa eliminação contra o Juventude me pegaram pra Cristo, eu fui expulso, perdi um gol, a situação não ficou das melhores, me negociem no meio do ano. O Maurício pediu isso na direção do Internacional. Isso aconteceu. A informação do Alexandre Ernst procede. Mas também é natural que o jogador e a direção vão desmentir essa informação a partir de agora. Inclusive o Maurício já fez isso. O Maurício foi nas suas redes sociais e publicou. Em relação às notícias veiculadas nessa segunda-feira, não procede que eu tenha pedido para deixar o Internacional. Sigo focado na preparação para os próximos desafios do clube na temporada. Obviamente uma nota feita pela assessoria do Maurício, eu não tô nem julgando isso. Mas eu quero dizer aqui pra vocês. Vocês podem acreditar do canal, vocês podem acreditar em mim, podem gostar do meu trabalho ou não. Tudo isso é do jogo. Em relação ao Alexandre Ernst, a mesma coisa. Mas eu reitero aqui pra vocês. A informação do Alexandre Ernst procede. E eu não tô falando aqui só por falar. Tô falando aqui porque eu sei, porque eu ouvi e sei também de onde veio. Então assim, eu quero dizer pra vocês que a informação do Alexandre Ernst procede. O Maurício negar é normal. É natural. Mas isso de fato aconteceu. O que eu posso atualizar pra vocês? Ele não vai sair por hora do Internacional mesmo que tenha sido feito esse pedido. A ideia inicial da direção era manter o Maurício até dezembro. Enquanto o staff do Maurício tá pressionando pra chegar uma proposta da Europa pra ele sair no meio do ano, porque a vontade do jogador é jogar no futebol europeu. É a vontade de todo jogador brasileiro. E também isso é normal. O que eu recebi é que ele teve algumas ofertas, só que o que veio de mais forte foi do futebol brasileiro. Porém, não chegando nos valores que o Inter imagina pros 50% que o clube tem do Maurício. O Inter tem 50% e tá pensando numa venda entre 8, 9 ou até 10 milhões de euros só pela sua parte, só pelos 50% que tem. Então a gente tá falando de 8, 9 ou 10 milhões de euros só pro Inter. Não da negociação toda, que pode girar num valor maior e aí tem outras porcentagens do Cruzeiro, do Desportivo Brasil e do próprio jogador também. Vamos ver o que vai acontecer. O Maurício pode tá pra ser sacado, inclusive, do time pra uma entrada do Gustavo Prado. Vamos ver o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos. Tá certo? Não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações pra aqui e lembrando que eu volto pra falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.